Declaração nº 6º de Diretores da Consolares Protocolar no Média, Zuvêncio de Jesus Martins, a jornalista, e a mena é que terça semana. Zuvêncio clarifica que a carta vira a mídia social, que a intenção de que o colhia a Timor-Oan Hiraknebe, que o ralho viaja em Barailhur, mas que a gente tem que fazer o lapso de ida, também que a parte da bucatuíra, que a gente tem que fazer. Diretores da Consolares informam que a gente tem que fazer a possibilidade de morar e dar a resse de se deslocar e a quarta semana. Documento meu agora é da com a mídia social. Mas eu vejo que a gente tem que fazer a frase que a gente tem que fazer cavalos marinhos, né, que a gente tem que fazer. E a gente, o Ministério do Número Estrangeros, a gente tem que fazer o lapso de ida, lapso. E a gente reconhece, e o Ministério do Número Estrangeros, a gente lamenta, a gente tem que fazer a intenção, o Instituto do Número Estrangeros e o Ministério do Número Estrangeros. E se lhe chamou de cavalos marinhos. Em sede que a gente tinha que fazer a verdade, o Ministério do Número Estrangeros é impossible, tanto para que não tenha a intenção. O Ministério do Número Estrangeros é que a gente tem que fazer. E agora, eu coloquei um inspetor geral para fazer um bocadinho, então, o telefone é muito fácil de fazer a carteira. A carteira conta de uma carteira é inválida, então, o Ministério do Transporte, o Sábrunel consegue, a Marcos Senhote, o aeroporto, mas o ministro de Antecerra é faltar um processo de um bom trabalho. E agora, eu coloquei um processo para o o ombro, então, o Ministério do Transporte, que o Ministério do Transporte, o que eu coloquei um bom para fazer um bocadinho, o que está fazendo? A carteira é a carteira, é que eu coloquei um bom trabalho para fazer o que o governo Obrigado.